E aí meus amigos jogadores, trago mais um teste para vocês do Skyline, espero que vocês gostem, curtam, compartilhem aí que vai estar me ajudando bastante E não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum dos vídeos do canal aí E lembrando a vocês que eu vou estar deixando os vídeos de Saturn nos comentários E bora para mais um teste, e obrigado a todos Tchau 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 O que é isso? Aplausos O que você acha que é o resultado? O que é isso? O que é isso? Let's move on! Game 2! Show me the ultimate fight! Game 2 vai agora começar! Game 2! I'll make it rain, Gula! What lies again? Step! Round 1! I'm Rosette! I'm getting you to play the play! Obsession! Howl! A propensity! No, I won't! This will take it! Oh! Not too bad! Such overwhelming force! Who knew? This is going to show a tight situation! Now they're vegan to battle! They're huge even together! Are they breathing together? Are they breathing together? These are not coming! Let's keep going! That didn't work out! Were they too impatient? Round 2! Fight! die! They're not coming! They're! they're not a decisive one! The game that's not a decisive one! I think they could save you to decisive kick! Oh, that they're fighting on the edge! These are completely out of the edge! We've got to protect them! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL